Sinto muito, mas isso não irá acontecer Oxi Como assim isso não irá acontecer? Não faz sentido Vai acontecer, Alex A Lívia vai vir aqui hoje Já tá marcado, a gente já combinou Tem tudo marcado já Já tá vindo, né? Como assim isso não irá acontecer? Vou tentar ser mais clara A Lívia não irá mais voltar aqui Rapaziada, é o seguinte Comecei esse vídeo do nada, mano Porque a gente tá simplesmente perdidos, tá ligado? Estamos perdidos, eu não sei onde a gente tá Eu quero ir embora pra casa, mas Simplesmente a gente tá perdido, eu não faço ideia de onde a gente tá Não, e eu falei com o Brenner, gente Falei, amor, não entra aí nesse lugar que você tá entrando Porque a gente não sabe onde que é E ele, não, eu sei sim Ficamos perdidos agora E eu já falei pra você, põe no GPS, meu bem Sem querer, velho, sem querer Eu achei que eu sabia onde que eu tava entrando Calma, calma, vai dar tudo certo Eu vou me situar aqui Ó, o norte tá pra lá Ou pra lá Ou pra lá Não sei, amor, não sei, velho Não sei onde a gente tá, mano Eu não tenho a mínima ideia, sério, meu bem E você sabe o que é pior, rapaziada? O pior de tudo É que não tem como a gente usar GPS Porque eu estou sem sinal, cara Eu estou sem sinal, simplesmente Exatamente Então não tem como eu usar GPS, mano Você não colocava no GPS e ia embora pra casa aqui agora Pra quem não sabe, o GPS só funciona sem sinal Quando você coloca antes Quando você tem sinal Você meio que baixa, parece um mapinha lá E aí você consegue ir pro lugar sem ter sinal Só que não foi o que a gente fez Porque o Brenner falou que ele sabia voltar pra casa E eu sabia Só que eu acabei entrando em uma rua que eu não conhecia Tentei contornar Piorou a situação E agora estamos aí, ó Sem conseguir voltar pra casa Mano, eu não faço ideia de onde eu estou, mano Não faço ideia Eu também não Gente, olha isso A gente nunca passou nesse lugar nas nossas vidas Meu bem, por que você não para e pergunta a alguém? Não é mais fácil Pergunta a alguém? Não precisa disso não, meu Pelo amor de Deus Eu sei ir embora pra casa Eu sei o caminho Igual você conhecia o GPS Você sabia e não precisava do GPS? Não, meu bem Eu sei o caminho Você tá brincando comigo, né, meu bem? Eu sei o caminho, cara Eu sei voltar pra casa Eu só preciso de um tempo Ah, tá Então Preciso de um pouco de foco Entendi, entendi Então eu vou te dar o foco Entendeu? Vamos ver se a gente vai chegar em algum lugar Porque eu tô achando que não Rapaziada Eu acho que eu sei onde eu tô, mano Eu acho que eu lembro onde eu tô, amor Eu acho que agora eu tô me sustituando assim também Mais ou menos Porque eu sou bem ruim com o caminho Mas segundo o Brenner, a gente tá no caminho certo agora Eu falei, amor Eu falei que a gente ia conseguir voltar pra casa, só Eu falei que eu sei o caminho, pelo amor de Deus Eu preciso de GPS, né, essas coisas tecnológicas e não Ah, entendi Entendeu? Eu não consigo voltar pra casa Tomara que você consiga voltar pra casa, viu, meu bem? Chegamos em casa, rapaziada Chegamos em casa Eu falei que eu conseguia Tá vendo? Você falou que a gente não ia conseguir chegar em casa Não ia conseguir Tamo aí, ó Realmente, chegamos em casa Mas isso aí, a gente dá uma volta Não, demos uma volta Tudo bem, não tem problema A gente passeou Você tem que curtir um pouco mais o quê? A paisagem quando a gente tá andando de carro, amor Muito mais fácil Se você ia pôr no GPS Não tínhamos sinal, meu amor Como que eu ia pôr no GPS e a gente não tinha sinal? Ó, enfim Conseguimos voltar pra casa E é isso que importa, mano Alexa, você sabia que a gente tava precisando de ajuda? Desculpe Não sabia que vocês precisavam de ajuda Pois é, Alexa Pois é Na verdade, assim A gente não precisava de ajuda também, né? Porque eu sou bom com caminhos, entendeu? Mas a Natália tava precisando de ajuda Porque a Natália tava... Meu bem, você tava precisando de ajuda Você que tava dirigindo Eu não tava precisando de ajuda Você tava precisando sim, meu bem Pois é, Alexa Mas o que importa é o seguinte Encontramos o caminho de volta pra casa, né? Exatamente Tudo por causa de quem? Por causa de quem? Não precisei de você Foi por causa de mim Eu encontrei o caminho de volta pra casa Acho que vocês encontraram o caminho de volta para casa por pura sorte Por pura sorte Eu também acho, Alexa Eu concordo Acho é nada Pura sorte Nada Eu encontrei o caminho de volta pra casa Porque eu sou bom, entendeu? Eu consegui achar um lugar que eu conhecia E comecei a pegar Eu me guiei pelas estrelas, meu amor Meu bem, que estrelas de dia Tá até nublado Nublado? Não tá nublado Tá nublado, tá nublado Não tem problema Eu encontrei a estrela Deixa eu te falar Eu encontro a estrela de qualquer jeito, entendeu? Até por cima das nuvens eu consigo ver as estrelas E de dia, né? E durante o dia Legal Mostra que eu sou um bom viajante, certo? Aham É um ótimo viajante Ah, enfim Ó, é o seguinte Alexa, deixa eu te falar Eu acho que você não tá sabendo ainda E eu vou te contar agora Sabe quem que tá vindo aqui pra casa hoje? Daqui a pouco, inclusive, vai chegar? Não sei Só espero que vocês não estejam pensando Que é quem eu estou pensando Você significa alguma coisa? Só espero que Ela só espera Que a gente não esteja pensando Que é quem ela tá pensando Me confundiu Parece um trabalho É, me confundi também Eu não tô pensando em ninguém Eu tenho certeza Tipo assim, eu não tô entendendo Me diz, Brenner Você está falando da Lívia? Sim Tô falando da Lívia Tá vendo? Não acertou A Lívia vai vir aqui pra casa Daqui a pouco ela tá chegando, Alexa Meu Deus do céu, velho Você começa a falar uns negócios do nada E depois você acerta Sinto muito Mas isso não irá acontecer Oxi Como? Como assim isso não irá acontecer? Não faz sentido Vai acontecer, Alex A Lívia vai vir aqui hoje Já tá marcado A gente já combinou Tem tudo marcado Já tá vindo praticamente Já tá vindo, né? Pois é, a Lívia Como assim isso não irá acontecer? Vou tentar ser mais clara A Lívia não irá mais voltar aqui Como se ela decidisse Quem vem e quem não vem É, ela tá aparecendo A outra Alexa Que tá falando essas coisas doida É, eu tô te entendendo Como assim você mais clara A Lívia não vai voltar mais aqui? É lógico que ela vai voltar Aqui É nossa casa A gente pode deixar ela voltar Aqui sim A hora que ela quiser Tem essa não Ai, que que é isso? Isso é só um pressentimento tecnológico Você perguntou minha opinião E aqui está ela Ah Pressentimento tecnológico Pressentimento tecnológico Ou seja, você tá pressentindo Que a Lívia não vai mais voltar aqui em casa? Eu não tô entendendo Por que você tá pressentindo isso? Não faz nem sentido Ah, quer saber? Eu não quero nem saber a resposta Boa, sinceramente Tô achando que essa Alexa Tá ficando meio doida também Eu também Mas eu fiquei um pouco preocupada Eu vou ver se eu ligo pra minha mãe Que vai vir procurando Pra ver se tá tudo bem É, pergunta se tá tudo bem Vê como é que tá Porque pressentimento tecnológico Eu nunca tinha ouvido nem falar Você já ouviu falar? Não Pois é Vamos tomar cuidado Liga pra Lívia Vê como é que tá Vê se ela já tá chegando Se tá chegando bem Gente, é o seguinte Eu vou até Mano, vou parar esse vídeo aqui Porque Sério, eu acho que quebrou um pouco o clima Tá ligado? Eu comecei esse vídeo pra mostrar Que a gente tava meio perdido Na verdade Vim aqui só trocar uma ideia com a Alexa E ela começa a falar umas estranhas Pelo amor de Deus E eu vim trocar a ideia justamente com essa Porque essa aí Pelo menos não é Igual a outra Que ficava falando uns tremendo e doido Essa aí pelo menos é mais sensata Mas Ela do nada teve um pressentimento Tecnológico desses aí Então assim Eu também não posso falar Que ela tá fazendo alguma coisa de errado E tudo mais Porque foi um pressentimento tecnológico Ela inclusive só falou Óbvio pra ele Desculpa Mas foi só um pressentimento Entendeu? Não significa que é o que eu quero que aconteça Então mano, enfim Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido É isso Até o próximo vídeo E tchau E aí 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 Obrigado.